Honda B 125 2025, uma das motos mais vendidas do Brasil, acabou de ser renovada e eu estou tendo aqui meu primeiro contato para contar para vocês as principais mudanças, falar um pouquinho também do motor e é claro o preço dessa moto, então acompanhe nesse vídeo aqui do Motu. Fala pessoal, Rafael Mioto aqui na área, eu peço para você que gosta do conteúdo do Motu, deixar um like aí, compartilhar esse vídeo e também faça um comentário, isso ajuda demais a gente a continuar fazendo esse conteúdo sobre motos para vocês e também não deixe de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho para sempre que um vídeo novo sair, você receber ele em primeira mão. Eu acabei aqui passando na Honda de São Paulo para pegar uma moto de teste, uma CB300F Twister, igual aquela ali e aí já me deparei aqui com as novas Honda Bis, aqui a gente tem a versão topo de linha EX que sai por 14.970, que tem essas rodas aqui de liga leve, vou falar um pouquinho mais sobre as versões depois e já dá para ver aqui uma das principais novidades aqui né, o LED que chegou na Bis, então essa aqui é a Bis EX topo de linha né, a gente vamos dar uma olhadinha mais de perto aqui para já ir vendo as novidades. tem aqui esse novo espaço para colocar objetos, vamos ver se dá para ver melhor um pouquinho aqui na do outro lado, então você pode pôr algum objeto aqui, claro tomando cuidado para não cair. aqui vamos dar um giro aqui com a Bis 125, apesar de ter ficado bastante parecido o visual, você pessoalmente aqui consegue ver as novas linhas, novos desenhos aqui e essa cor azul né, um azul fosco aqui ficou bem interessante na Bis e ali a gente tem a opção vermelho. olha, uma das coisas que tem chamado mais atenção está aqui né, na verdade não está aqui né, onde está o pedal de freio da Bis, o freio traseiro né, quem está acostumado a usar esse tipo de moto sabe que aqui é bem onde está o freio traseiro, mas para essa nova versão da Bis, a Honda colocou o freio aqui do lado esquerdo, tem até um aviso aqui de freio né, que não é algo que a gente costuma ver nas motos, para a pessoa lembrar que aqui está o freio traseiro e aqui continua o freio dianteiro, tem até aqui ó, um aviso né, operação de freio dianteiro e traseiro né, isso foi um movimento que a Honda fez né, para deixar a Bis, digamos assim, mais parecida com uma Scooter, quem usa a Scooter sabe que é desse modo que é feito a frenagem né, com o traseiro aqui do lado esquerdo e o dianteiro aqui do lado direito, então agora a Honda, se isso para a Bis, seria uma maneira de deixar essa moto mais prática para o dia a dia né, o que vocês acharam dessa mudança? Em relação ao câmbio continua com o mesmo sistema aqui de troca de marcha, que a gente tem aqui um câmbio rotativo de quatro marchas, então você coloca aqui para baixo para ir aumentando as marchas e aqui você volta a elas, mas como ele é rotativo, isso faz com que você pode, quando parar na quarta marcha, já passar para o neutro, mas somente com a moto parada. Essa versão EX tem o sistema de freios combinado, então na dianteira a gente tem o disco e na traseira ainda é o sistema a tambor, mas para essa nova renovação aqui da Bis, o tambor traseiro ficou maior, então deve ter uma capacidade de frenagem superior. Agora um dos pontos mais importantes também da Bis 125 está aqui, é o novo motor né, apesar dele ainda ser considerado um 125, se você analisar as fichas técnicas, esse motor ele tem uma nova concepção, na verdade ele está um pouquinho menor, tem uma cilindrada um pouco menor, mas em relação à potência ele ficou um pouco mais potente do que a antiga Bis né. E por que que isso aconteceu né? Isso aconteceu por conta das novas regras de emissões né, que entram em vigor aqui no Brasil até o final do ano, então a Honda precisou trocar o motor aqui da Bis, o mesmo que aconteceu com a Pop 110, inclusive esse motor aqui, ele tem a mesma base do motor da Pop 110, mas claro com uma cilindrada maior né, para você ter uma ideia, por exemplo, a Bross 160 não trocou de motor, a Bross ela acabou ficando com o mesmo motor 160, teve aí mudanças com o novo escapamento, perdeu um pouquinho de potência para se adequar a essas regras, mas no caso da Bis e da Pop não teve jeito né, a Honda precisou mudar o motor, inclusive né, outra informação importante é que a Bis 110 ela não existe mais né, então a gente tem aí deixando o mercado a Bis 110 e no lugar está entrando uma versão de entrada da 125 que é a Bis ES, que não está aqui nesse momento, mas ela é bem mais simples, ela não tem as rodas de liga leve, tem rodas raiadas e também tanto na dianteira como na traseira o freio é a tambor e ela também não conta aqui com o LED na dianteira. Em termos de estrutura a Honda manteve aí a mesma base, mas o chassi teve algumas alterações, inclusive essa Bis aqui ficou 4kg mais leve. Em termos de comodidades a gente tem aqui um novo painel, infelizmente não estou aqui com a chave, mas é um painel novo digital, a Bis ES também tem um painel, mas ele é digital, mas ele é diferente desse, e como comodidade a moto tem aqui também uma entrada USB do tipo C desse lado. Outra coisa que a Honda mudou é na abertura aqui do assento, né, de acordo com o que a empresa explicou, você consegue aqui com o giro na chave e apertando o assento ele já se levanta automaticamente, então você consegue fazer toda essa ação apenas com uma mão, que deve ajudar aí na praticidade. Em relação a preço, a versão ES de entrada que não está aqui, ela é vendida por R$12.000,00, enquanto essa aqui, EX topo de linha, sai por R$14.970,00. E aí, o que vocês acharam então da Honda Bis 125-2025? Deixe aí seu comentário, valeu por nos acompanhar e até a próxima!